Um ato em memória das vítimas de acidentes de trabalho foi realizado ontem pelo Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil na rotatória das avenidas Leste-Oeste com a Rio Branco. Cada uma dessas 363 cruzes representa uma morte por acidente de trabalho registrada no Paraná. Quem conta mais pra gente é Jorge Custódio, advogado do Sintracom. Jorge, ou seja, são números ainda de 2014, a gente não tem números mais atualizados, né? É, os números são sempre feitos, né, a contagem, um ano pra trás. E nós esperamos que no ano de 2015 tenha havido uma redução. Sabemos que a quantia de acidentes são grandes, que há ainda muito descaso por parte de empregadores. É preciso uma fiscalização maior, que o Ministério do Trabalho tenha mais fiscais, que tenha concurso público, né? Sabemos que o número é reduzido. Os sindicatos ainda contribuem, mas não tem o poder de polícia pra entrar ainda nos locais, né, nos pátios das empresas e tomar uma ação mesmo. E também, por outro lado, se busca que os empregadores que não cuidam, que não preservam a saúde dos seus empregados respondam penalmente por crime e que isso possa também doer no bolso quando as indenizações, né, que os trabalhadores vítimas possam requerer junto à justiça. Qual que é a intenção de vocês com esse ato aqui hoje? O ato, ele chama a atenção da sociedade, através até da própria imprensa, que traz à pública essa realidade do número de mortes, que é muito grande, e o número de acidentes, né? Como no Paraná, quase 50 mil acidentes no ano de 2015. Tem uma explicação, um motivo, um que causa tantos acidentes assim de trabalho? É, a gente até tá tendo uma semana de prevenção, tem tido diversas discussões e que realmente é falta compromisso, compromisso das empresas, dos empregadores em cuidar mais do seu quadro de empregados e também a falta de fiscalização.